Calminha, né, Fica? Calminha, calminha. Ei, Nina, filhão. Calma, calma. 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 Bom dia, minhas irmãs. Tudo bem com vocês? Eu dormi bem, graças a Deus. Espero que vocês também tenham tido uma boa noite de sono. Eu acordo cedo, mais cedo do que todo mundo, porque é o natural meu. Eu acordo muito cedo. E hoje, ontem, eu recebi uma grande bênção. Não é bênção material, nada disso. Mas é uma bênção, acredito que é uma bênção espiritual. Porque foi algo de palavras que eu vi e que eu amei. Sabe? Há tempo que eu venho aqui na minha rede social, incentivando as pessoas a serem melhores. Serem pessoas melhores e fazer o bem. Eu venho batendo nessa tecla já há tempo. Sabe? Se você não pode ajudar, não atrapalhe. Se você não tem uma palavra de incentivo, uma palavra boa de força, de coragem. Para encorajar a outra pessoa, é melhor que não fale nada. Se cale. Guarde sua opinião. Porque, às vezes, a nossa opinião não é para ser exposta. Muitas das vezes, a nossa opinião vai magoar nosso irmão. Se a nossa opinião vai fazer nosso irmão mal, não é para ser divulgada. É para guardar para nós mesmas. Mas tem gente que não age dessa forma. Que prefere que se sente bem em chutar cachorro morto. Eu sou contra a quem gosta de chutar cachorro morto. Eu sou uma pessoa super zen, super do bem. Se eu não puder te encorajar, se eu não puder te dar força para tu subir, para tu ser uma pessoa melhor, eu prefiro ficar calada. Porque não me convém fazer o outro sofrer. Não me convém fazer o outro infeliz. Fazer o outro se sentir mal para que eu me sinta bem. Não é de mim. Então, devido a todas as vezes que eu venho aqui, aconselho, falo. E eu sempre peço a Deus que pelo menos um que escute o que eu estou falando. Que entenda o que eu estou falando. Que são palavras doces e que traz paz e que traz alegria. E que anima e que dá força para ser pessoas melhores. Ontem eu recebi uma ótima notícia, né? De uma filha que ela chegou para mim e falou assim, Tati, já fazia anos que eu não falava com minha mãe. E através da sua rede social, dos seus conselhos, da sua forma de vida, do seu amor pela sua família, do seu amor pelos seus filhos, me fez eu refletir, me fez eu entender que a minha mãe merecia uma segunda chance. Não sei o motivo, o qual ela não falava mais com a mãe. Também não quero saber, porque a vida dos outros não me pertence. Mas o que me deixou feliz é que ela falou que através de mim, ela teve forças para recomeçar com a mãezinha dela. Porque errar está tudo bem, nós todos erramos, sabe? Mas a gente tem que recomeçar com a pessoa. Recomeçar. Eu me sinto bem quando eu faço novamente uma nova aliança com aquela pessoa que eu tive problema, que eu tive algum atrito, sabe? Eu, às vezes, faço aquela aliança com aquela pessoa, tipo, a aliança entre aspas. A pessoa de lá e eu de cá, sabe? Se a pessoa pisou na bola várias e várias e várias e várias vezes, eu prefiro não estar junto. É uma coisa minha, sabe? Para mim, meu coração está limpo, para o que a pessoa precisar de mim, eu servi. Mas, assim, ter a mesma conexão, ter a mesma andar junto, não dá. Tem gente que não dá. Tem gente que você perdoa e se afasta. Porque não tem como ficar junto. Entendeu? Então, é melhor que se afaste. Mas, no caso, né, delas duas, foi um problema não tão grave. E foi uma coisa de uma vez só, que, né, fizeram... Eu não sei o que foi que ia acontecer ao certo. O importante não é isso. O importante é que a mãe e filha voltou a se conectar de novo. Porque mãe é sagrada, minha gente. Mãe é sagrada. Sabe? É uma coisa linda, assim, a amizade entre uma filha e uma mãe. Eu acho incrível. Eu acho incrível. Eu sou muito suspeita a falar, porque eu sou uma babona dos meus filhos. Sabe? Eu mesma estou com dificuldade de me separar de Thaís. Tenho dificuldade dela ir embora, como ela disse que quer ir. Tenho dificuldade. Realmente, eu tenho um assunto. Eu tenho uma grande dificuldade de me separar de Thaís. Sabe? A forma que ela me trata, o carinho que ela me trata. O jeito que ela fala comigo. É muito lindo a forma que ela me pergunta as coisas. Essa conexão que nós duas temos. É muito gostoso. Eu saber que ela vai se afastar de mim. E é como se eu estivesse perdendo isso. A distância, minha gente. Não é a mesma coisa de estar junto. Eu posso parecer egoísta, mas me perdoe. É que eu amo minha filha. Eu não queria me separar dela. Eu não queria. Mas se eu tiver que ver ela ir embora para ser feliz, está tudo bem. Mas, nesse ponto, eu sou egoísta. Eu queria que ela ficasse aqui. Num lugarzinho dela, onde eu estou vendo ela. Onde ela está comigo. Ela fosse, voltasse, fosse, voltasse. Mas que ficasse aqui. Morasse aqui na nossa casa. Mas não é sobre isso que eu estou falando. E sobre isso também. Porque é sobre família. É sobre mãe e filha. E eu fiquei muito feliz. Eu quero dizer, minha irmã. Que eu fiquei muito feliz com o teu retorno. O teu feedback é muito importante para mim. O teu feedback me faz eu continuar. Diante de tantos comentários ruins. Diante de tantas pedradas. Diante de tanta coisa ruim. Eu não posso deixar meu cabelo natural. Eu não posso deixar meu cabelo natural. Que as pessoas falam. Para quem tem cabelo crespo, sabe? A forma que ele vai crescendo para cima. E a forma que a gente arruma é assim para cima. Ah, alisa seu cabelo. Tentia seu cabelo. Então assim, diante de tanta coisa ruim. Eu saber que alguém fez aliança com sua mãe. Se conectou novamente com sua mãe. Por conta de mim. Isso para mim é um troféu. É uma maravilha. É uma benção. Porque de crítica. Eu já estou cheia. E o povo acha que falando essas coisas. É uma meia dúzia de pessoas. Acha que falando essas coisas. Tipo assim. Falam assim, né? Ah, porque você está aqui na internet. Está disposto a tudo. Ao ouvir que meu cabelo é feio. Ao ouvir que eu me visto mal. E estou suja. Isso é uma crítica boa? É uma crítica construtiva isso aí? É legal? Ao ouvir que eu devia alisar meu cabelo. Isso é bom? Isso é uma crítica boa? Mas é sobre isso que eu estou falando. É sobre o retorno que eu tive. O retorno bom. O retorno de reconhecimento. Poxa, Tati. Continua. Ela falou. Continua. Faz a tua parte. Faz. E semeia alegria. Semeia felicidade. Semeia coisas boas para as pessoas. E é o que eu tenho feito, minhas irmãs. Meu canal aqui na rede social. Não é nada que as crianças não possam assistir. Graças a Deus todas as crianças podem assistir. Porque é coisas boas. Aqui, graças a Deus, não temos nenhum tipo de palavras top. Não é aquele xingamento. Nada. A gente não anda assim. Na nossa casa não é de costume. Então, assim, é uma coisa saudável. E graças a Deus que muita gente consegue... Né? Consegue ver. Que é algo saudável. Que é algo bom. Que é algo bom. É energia boa. Que eu passo todo dia. Eu tiro um pedaço da minha energia e mando para vocês. Na graça de Deus. É um dom que Deus me deu. De falar. De falar. Mas falar para te abençoar. Falar para ser canal de bênção na tua vida. Porque o mundo já está cheio de canal de maldição. O mundo já está cheio. Então, minha irmã, eu estou aqui para isso. Abrir a porta do meu sítio. Abrir a porta da minha casa. Mostrar a minha família. Meu dia a dia. É para isso que eu estou aqui. Para mostrar para você que Deus muda... Onde o passarinho pousou, minha gente? Deus muda a vida das pessoas. Deus realiza sonhos. Deus muda história. Ele trabalha da forma que Ele quer. Tudo que eu tenho. Tudo que eu sou. Foi Deus que me deu. Tudo. Tudo. O mérito é total de Deus. Ele é o cabeça da minha vida. Da minha casa. Então, é isso, minha irmã. Um bom dia. Uma boa sexta-feira para vocês. Já começa o dia assim. Uma boa sexta-feira para vocês. Muito obrigada. Obrigada, viu? Obrigada por tudo. Obrigada por assistir meu vídeo. Obrigada por me ajudar. Obrigada por me defender nos comentários. Muito obrigada. Fica com Deus. Tchau.